Bem-vindos ao Pesquisa em Pauta. Meu nome é Fábio Durão, sou professor do Departamento de Teoria Literária do Instituto de Estudos da Linguagem. Estou hoje aqui com Tauan Tint, que defendeu uma dissertação de mestrado chamada Fim de Partida no Limite da Interpretação. É um trabalho sobre a peça Endgame, Fim de Partida, do Samuel Beckett, e basicamente a tese do interpretativo do Tauan é que a obra se subtrai a tentativas de você interpretá-la. Você pode explicar um pouquinho isso, como é que é? Tá, bom, o Beckett é uma dessas, que nem eu falei, uma dessas vacas sagradas do modernismo, assim, que, mas nem sempre foi assim, né? A princípio, nas primeiras encenações das peças dele, ele é famoso principalmente pelo Esperando Godot, em segundo lugar pelo Fim de Partida, e a primeira vez que a peça foi encenada, as pessoas saíram no meio, ficaram chocadas, até esses problemas da peça são até colocados, os próprios personagens falam sobre isso, a peça é um tédio, nada, absolutamente nada acontece, tem até uma crítica que fala, um crítico que fala, nada acontece duas vezes. E o Vladimir, um dos personagens, também diz, ninguém vem, ninguém vai, é terrível. O Fim de Partida, nesse sentido, é ainda pior, porque é mais estéreo, mais escasso. Se no Esperando Godot, ainda os dois personagens que ficam em cena o tempo todo, eles são amigos, claramente rola uma relação entre eles, assim, positiva, no Fim de Partida só tem agressividade, tem, o termo que eu vou usar para definir, que tem uma ambivalência emocional muito forte entre os dois, o Ram e o Clove, e, então, quer dizer, fica ainda mais difícil, tem também muito silêncio, o cenário da peça, ela é, enquanto o Esperando Godot em dois atos, o Fim de Partida é um ato só, a peça é um abrigo, o cenário é um abrigo, tem duas genelas, uma cadeira, duas latas de lixo com dois personagens dentro, que são os pais desse Ram, o personagem principal, e o Clove, que é o assistente dele. Eles ficam trocando farpa, a peça inteira, o Clove quer partir, não parte, o Ram maltrata ele, maltrata os pais, os pais maltratam o Ram, não tem nenhum diálogo que aconteça, assim, tem nenhuma troca. E aí, nesse sentido, é uma peça muito difícil de se assistir, assim, de aguentar ela até o final. E essa própria, como você perguntou, essa resistência à interpretação, ela é trazida dentro da peça. Tem uma cena famosa, sempre citada pela crítica, que o Ram, esse personagem principal, que na verdade é um canastrão, assim, um cara, o cara se acha mesmo. E, na certa altura, ele fica assustado e diz, será que a gente não está começando a significar alguma coisa? E a resposta do Clove é dar risada e falar a gente significar alguma coisa? Que absurdo, essa é boa. Quer dizer, então, isso que eu estou chamando de resistência ao sentido, tem até um duplo sentido nessa resistência ao sentido, que é tanto no significado de resistir à interpretação, quanto de não ir prologar nenhum mesmo, de girar em falso. Quer dizer, então, essa própria resistência, ela é colocada em cena e a minha hipótese, para lidar com isso, que tem a ver também com as dificuldades da crítica de lidar com a peça, meio que eu localizo duas tendências básicas, que uma delas são as interpretações simbólicas, alegóricas, digamos, que vão dizer, sei lá, fim de partida... tem uma crítica que fala lá, esperando o Godot é uma peça sobre a espera, fim de partida é uma peça sobre o fim. Quer dizer, é um negócio que você acaba simplesmente repetindo o que a peça já está dizendo. Ou então, também tem um crítico que vai falar que a peça é sobre a... como a consciência, as portas da morte, porque tem duas janelas no fundo, aí ele vai tratar como se fossem dois olhos e tal. Vai ter gente que vai dizer que é sobre a impossibilidade de se relacionar com o mundo. E aí tem ainda mais uma outra leitura, que essa eu acho mais interessante, que é que a peça é sobre a própria representação, assim, é uma peça metateatral. E aí todas essas coisas que... todas essas tentativas de leitura que vão nessa linha simbólica, elas não conseguem lidar com... não conseguem lidar com o fato de que a peça resiste. E cada vez que você vira e fala, é um drama, então é um drama sobre a consciência, as portas da morte, tem um monte de coisa que não fecha a peça. Aí a peça é sobre a impossibilidade de se relacionar com o mundo, e tem o cara que quer partir e tal, que também não funciona. E por aí vai. Quer dizer, haveria então pelo menos dois lugares nos quais aconteceria essa resistência ao sentido. Por um lado, dentro da própria peça, o minimalismo do cenário, os personagens e tudo, e depois uma resistência ao sentido a partir do fracasso da crítica de lidar com a peça. Exatamente, exatamente. O meu argumento é que a crítica encena os mesmos problemas, o mesmo impasse que está sendo encenado na peça. Ela reencena, digamos. E, quer dizer, então eu estava falando que tem essa tentativa de leitura simbólica, e aí, do outro lado, que são os outros críticos que eu considero pelo menos mais interessantes, o Hugh Kenner, a Rubicon e tal, que o que eles vão fazer, ao invés de interpretar, então, é basicamente descrever os padrões da peça. Então, você tem isso, o próprio Beckett, que a princípio só escreveu as peças, depois ele mesmo dirigiu. E a cada vez que ele dirigiu a peça, primeiro ele escreveu ela em francês, aí depois ele traduziu ela para o inglês, cortou vários pedaços, aí depois ele foi dirigir uma montagem na Alemanha, cortou mais pedaços, e quando ele foi finalmente dirigir em Londres, cortou mais pedaços ainda. Então, quer dizer, a peça funciona de acordo com o que eu chamo de lógica da subtração. Ela vai cada vez menos fazendo sentido, cada vez mais ficando restrita, cada vez mais estéreo, escassa, etc. Então, digo isso para falar que, ao mesmo tempo que ele vai retirando cada vez mais coisas, mesmo, a peça já não tem quase nenhum objeto, e ele ainda vai, tem coisa nos quatro ou cinco objetos que aparecem em cena, ele corta dois na última montagem, que é a luneta e o quadro virado para a parede. E conforme ele vai revisando a peça continuamente, ele vai tornando ela cada vez mais simétrica, ela passa a funcionar cada vez menos no sentido de pessoas fazendo coisas e relacionando, e mais no sentido de padrões se repetindo. Quer dizer, tem o Clove, que é o único personagem que se movimenta na peça, e ele, o Beckett estabelece dois pontos, A e B. Todas as vezes, o Clove está sempre andando, percorrendo os mesmos espaços, todas as vezes que ele para é no ponto A ou no ponto B, que é com relação ao RAM, e com relação à porta da cozinha e tal, que fica fora de cena. Quer dizer, ele vai se comportando de forma cada vez mais mecânica, a expressão que eu uso lá é como autômato, tudo na peça funciona de forma meio automática, e até tem, o Beckett também resiste muito à representação naturalista, ele vai colocar os personagens, tem uma disjunção total entre, se o personagem está falando, ele não está se mexendo, se ele está se mexendo, ele não está falando, sempre. Quer dizer, como forma de tornar cada vez mais, para você não se identificar com os personagens, para você não achar que são pessoas fazendo coisas, basicamente. Mas se você lida com a peça, então, como simplesmente sendo constituída de padrões específicos, específicos, quer dizer, você abre mão de um princípio de comunicabilidade, você abre mão de um princípio de verossimilhança, de antropomorfismo, essas coisas, isso não seria uma espécie de um fracasso artístico? Então, esse é um problema. Claro que a solução que eu encontrei, que eu julgo que está na peça, é inverter a coisa e dizer que não é exatamente que a peça fracassa, mas que não é que a peça fracassa com relação ao espectador, mas que o espectador fracassa com relação à peça. Se a peça se protege de fazer sentido e se a peça vai dando cada vez menos espaço para a subjetividade, isso se reverte em uma espécie de denúncia do estado de coisas atual. Essa é a tendência interpretativa que eu tento seguir. Que é marcado por uma abundância de sentido. Exatamente, e é demonstrar que esse sentido abundante, na verdade, não faz tanto sentido assim. Quer dizer que, então, você tem uma peça que se nega a representar a subjetividade, que se transforma de uma denúncia dessa coisa que a gente chama de subjetividade abundante e tal, na verdade, é escassa. Quer dizer, o Adorno vai dizer alguma coisa no sentido, na leitura dele, que é famosa, muito boa, sobre a peça, que o que ela está fazendo é desvelar a ilusão da situação histórica. A gente acha que a gente tem uma subjetividade riquíssima e tal, quando, na verdade, o que está acontecendo é um processo de esvaziamento dela. E, então, não é exatamente que a peça fracassa, como eu disse, mas que nós que estamos, não estamos à altura do nosso próprio ideal de cultura. Nessa ideia de cultura aqui, que ultrapassa a mera sobrevivência, a peça, como forma de sobreviver, o que ela faz é se proteger dessa própria cultura que não consegue cumprir. Isso é uma questão interessante, né? Você acorda de manhã, você liga a televisão, você conversa, você pega o ônibus, você vai para o trabalho, o tempo todo você está entendendo tudo. A gente acorda de manhã, a gente entende as coisas do almoço, do jantar, a gente dorme, e talvez o único período do dia que a gente não entenda alguma coisa seja durante o sonho, né? Então, tem algo interessante você se deparar com um objeto que se furta a uma compreensão, a fazer sentido desse jeito. Qual seria as implicações disso, da existência desse objeto do fim de partida para a nossa experiência com a linguagem e como que isso poderia caracterizar o campo da literatura em relação com outros tipos de saber? Então, o negócio que é interessante, da primeira parte da sua pergunta, é interessante que a gente está nesse mundo que constantemente faz sentido e a peça, como eu falei, das primeiras vezes que ela foi representada, as pessoas saíram no meio, ficavam muito irritadas com essa ausência total de sentido, ao passo que conforme o Beckett foi se tornando esse autor clássico do modernismo tardio, grande autor do século XX, do lado do Brecht e tal, da dramaturgia, o que aconteceu foi justamente o contrário. As pessoas vão, sentam e vão assistir a peça e elas ficam esperando as cenas famosas, tem no Godot, por exemplo, tem o monólogo do Lucky, ou no fim de partida, eu diria que não tem nada que é, obviamente, engraçado, mas as pessoas ficam esperando e parece que... para rir mesmo, assim, e é uma risada que, no fim das contas, é ensaiada. Até o Robert Lodkentor tem um texto famoso sobre isso, super interessante, para lidar com esse problema do... como que você ri de uma piada que você já sabe, né? E o que o fim de partida faz nesse sentido é trazer esse problema para dentro da própria peça. Tem uma certa hora lá no... que o Neg, o pai do Ramo, um dos personagens que estão na nota de lixo, ele conta uma piada que ele já contou várias vezes e a pessoa que está ouvindo a piada, que é a Nell, a esposa dele, ela fica impassiva, não faz nada e a reação que o Neg vai ter vai ser ele próprio rir da própria piada. Quer dizer, é uma piada que não... se você for pensar, por exemplo, na concepção do Freud, do Schist, ela é uma piada que... não tem nenhum conteúdo que está sendo veiculado, comunicado, aí não tem descarga de riso, não permite... ela é uma estrutura oca, nada acontece ali. O que acontece é só o automatismo da repetição mesmo, assim como absolutamente tudo dentro da peça. A minha forma de extrapolar essa ideia para falar sobre, que nem eu falei, sobre a cultura, ou como você estava dizendo, a experiência com a linguagem e tal, é dizer justamente que a... que a linguagem está sendo denunciada no... assim, esse fracasso da linguagem, essa situação... como que eu coloco isso? Uma falência, né? É, então, uma falência total. Assim, o que nem eu falei, se a peça funciona de acordo com o princípio de subtração, na verdade, o que ela está dizendo é que a gente está cada vez se subtraindo mais. Por exemplo, quando o... lá, tem todo um confronto da peça com a tradição literária, ela faz várias referências a várias coisas, tem referência desde a Bíblia, ao Shakespeare, a todo tipo de coisa. Então, ela se levanta tanto contra a... tanto contra essa ideia de cultura, a cultura contemporânea dela, até hoje em dia ela continua, eu acredito que o protesto, a denúncia dela, continua ecoando até hoje, eu diria cada vez mais até. porque as coisas cada vez fazem mais sentido, então essa coisa que não faz nenhum sentido se recusa a ser absorvida. Por mais que você vá ter todo tipo de piadinha sem sentido, Mount Python e tal, ainda tem um núcleo ali de opacidade na peça que se furta. E a própria existência desse negócio, desse objeto opaco, formalmente denso, que você tenta interpretar, ele nega a sua... ele nega a sua tentativa, ele absorve a negação, você chega lá e tenta explicar a peça, e a peça... o Hill Kenner tem uma frase muito boa a respeito disso, ele fala que a peça é um conjunto de pistas que são deixadas para que elas não sejam muito seguidas. Aí eu acrescento a isso, dizendo que não é nem só que elas não podem ser muito seguidas, mas que se você seguir as pistas até o final, elas vão levar só de volta a própria peça. Quer dizer, então a peça fica girando em falso, em torno de si própria, e a cada vez que você tenta jogar ali uma leitura, perceber uma relação a mais, o que ela faz é dar uma volta a mais sobre si mesma. Se protegendo cada vez mais, se tornando mais densa, e se tornando uma denúncia cada vez mais enfática do estado de coisas. Tanto do ponto de vista da... que nem eu falei, da cultura, da cultura de massas e tal, quanto também do ponto de vista da tradição literária. O que eu diria que ela vai dizer é ela é a única peça possível de ser representada, assim, como você tem essa ideia, esse impulso, que é do modernismo como um todo, e no Beckett é particularmente intenso, esse impulso anti-artístico da própria arte, que no fim de partida, seria como se estivesse se levantando contra todas as outras peças, como ela é a única peça que é possível, só que ela é possível por pouco. porque não tem quase nada acontecendo. Ah, legal. Obrigado, Tawan, e até o próximo Pesquisa em Pauta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho